Para a Nina, correr é como um remédio, mas para cada dose ela precisa superar as limitações impostas pela baixa visão. Cada prova é uma prova realmente, às vezes um buraquinho no caminho, um tachão pode atrapalhar, pode ocasionar um acidente. Então assim, cada corrida é um medo, um desafio e acaba sendo uma conquista. Ela foi diagnosticada com nistagmo congênito, doença ocular que ocorre desde o nascimento e não tem correção. Causa tremores rítmicos e movimentos incontroláveis nos olhos. A corrida foi uma prescrição médica para superar a ansiedade e ela acabou se apaixonando. Eu comecei a correr porque a pedido médico eu precisava fazer uma atividade física para dar conta da ansiedade. E aí eu comecei primeiro com a natação, depois com a corrida e eu me apaixonei pela corrida. Mas sem dúvida, o principal motivo para a prática de esporte é a saúde mental. Dados do IBGE revelam que na população brasileira há 6 milhões e meio de deficientes visuais, sendo 506 mil cegos e cerca de 6 milhões com baixa visão. O PCD vive desde a infância focado muito nas suas limitações. E o esporte, o foco é, eu não quero saber quais são as suas limitações, mas eu quero saber o que você consegue fazer. E isso eu acho que é o mais lindo. A cada dia, a cada treino, a cada desafio novo, o PCD descobrir eu consigo, eu consigo. É interessante como a Nina assumiu esse sonho no coração dela, assim como o esporte transformou a vida dela, ela tem tido esse sonho de que as pessoas tenham mais acesso, pessoas com deficiência tenham acesso ao esporte. Eu acho muito bonito isso da parte dela. E realmente assim, é uma luta ainda no interior do estado, a gente vê essa valorização. Desde 2018, a Nina já participou de 25 competições, mas o interior do estado ainda é um desafio, incluir a categoria PCD nas disputas. Por isso, ampliar o acesso às provas tem sido um grande objetivo. Quando eu comecei a correr, não tinha aqui em campos. E aí, toda vez que surge uma corrida, a gente vai lá com o organizador e pergunta se tem como abrir a categoria, para mostrar mais para as pessoas que existem atletas com deficiência praticando esporte também. Todos nós enfrentamos limites para poder correr, mas eles, os PCDs, eles enfrentam maiores dificuldades. E eles precisam realmente de uma visibilidade maior dentro de uma prova, de uma visibilidade maior, uma premiação, uma categoria específica, justamente para motivar, para incentivar, para dizer, nós estamos vendo o seu trabalho, o seu esforço e tal. Então, isso é super importante para o atleta PCD. Algumas competições, ela conta com o auxílio de um atleta guia. E há um ano, Patrícia está ao lado dela. A gente se conheceu na equipe de Roberta, correndo, e assim, a gente começou com uma relação de amizade e a partir daí veio o convite de Roberta e de Nina, para que eu pudesse acompanhá-la em algumas provas, em que ela não se sentisse mais à vontade com o percurso, com o tipo de piso. Uma experiência de apoio e que ainda é motivo de muito aprendizado. Às vezes, conversando com a própria Nina, trocando ideia de impressões que a gente teve de uma ou de outra prova, de coisas que deixaram a desejar, Nina me chama a atenção para coisas que eu, por não ser portadora de deficiência, eu não sabia. E a atleta já está em ritmo acelerado para o calendário 2024. É, então, a gente está vendo várias provas no Rio, algumas aqui em campos, e pensando talvez até em outros estados. Tudo que a gente quer é possível. Então, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas querendo a gente consegue. Isso, por isso, corre. Isso, ok.